A maioria das vezes só chama só no dia das mulheres, ou uma confraternização, ou então final de ano. Ai, obrigado, tudo bem, pá. Agora, quando é pro cotidiano, na roda, aí a conversa dos meninos vira outra coisa. Olhar pras vivências, pros processos vividos por mulheres, é algo que atinge exclusivamente as mulheres. É a gente pensar que isso atinge uma comunidade inteira. E também colocar a mulher pra cantar. Na roda, não é só pra fazer faxina, quando termina, a comunidade. Não é só pra cozinhar, sem bater na tecla. Tem cantora, coloca na roda. Esse é o Sena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Sena Rápida. Sena Rápida. Oi, como estão por aí? Eu sou a Evelyn Vilhena, esse é o Sena Rápida, produzido pelo Desenrola e Não Me Enrola, onde juntas, juntos e juntos, desenrolamos muitas ideias. E aí, gente? Esse é o episódio 4 do Sena Rápida, e que a partir de agora, desse episódio, passa a chegar pra vocês quinzenalmente. Sempre bom lembrar que o Sena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que trabalha com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. E nesse primeiro episódio de 2023, a gente resolveu juntar duas coisas. Nem dá mais pra chamar de ressaca de carnaval, então vamos chamar das lembranças do retorno do carnaval desse ano e o mês que se comemora o Dia Internacional das Mulheres. A gente vai contar um pouco da trajetória de uma sambista muito importante na quebrada, e sobre como as mulheres são linha de frente de várias conquistas. Mas a que custo, não é mesmo? Esse episódio é inspirado no conteúdo que está lá no nosso portal sobre a trajetória de mulheres negras que puxam sambas e enredos no carnaval. E aí é só acessar desenrola e não me enrola.com.br e conferir. Fechou? Eu sou Raquel dos Santos, nome é artístico Raquel Tobias, sou cantora e compositora e gênero, samba, mas nada que impeça do ir para outros gêneros, que eu acho o nosso país bem diversificado. Essa é Raquel Tobias. Ela é cantora e compositora e teve seu primeiro contato com o samba por influência dos pais. O contato da Raquel com as escolas de samba veio a partir da mãe dela ainda quando criança, que levava elas nos desfiles. E olha só, os pais da Raquel se conheceram no carnaval em Minas Gerais, e mais tarde eles se mudaram para São Paulo, onde a Raquel nasceu e mora até hoje, em Embu das Artes. Eu peguei muita música que a minha mãe cantava, quando a minha mãe ia lavar roupa, fazer faxina e tal. Principalmente Clara Nunes, minha mãe gostava, porque era mineira, né? Clara Nunes, Atalfo Alves, ela gostava de Elisete Cardoso, Cartola. Então teve o Luiz Airão, né? Teve muita música que veio para mim por causa do repertório que a minha mãe cantava, né? E essas técnicas de coral, essas coisas, veio já da Igreja Adventista do meu pai. Aí juntei toda essa fusão. A ligação com o samba e com as escolas é algo antigo para a Raquel. Mas o samba com uma possibilidade de carreira chegou bem mais tarde, no momento em que ela estava passando por um período difícil. Minha colega falou, não, vem esfriar a sua cabeça, vem distrair um pouco. Tem um projeto chamado Núcleo de Compositor e Samba de Todos os Tempos, que é toda quarta-feira aqui na Avenida Santa Mária. Aí eu comecei a ir. Aí eu levava a minha neta. Aí lá eu comecei a cantar o gênero samba, mais aguçado, entender o que é estrofe, o que é verso, o que é refrão. Aí foi que eu comecei a ser compositora, entender como você monta uma música, entender o que é verso, estrofe, essas coisas. Foi nesse momento que a Raquel conheceu o samba de todos os tempos, há 15 anos atrás. Nesse meio caminho ela já frequentava o samba da vela, onde hoje ela é compositora. Durante esses anos conhecendo e fazendo parte de várias comunidades de samba no território, tem uma coisa que a Raquel sempre observou. A baixa presença de outras mulheres nas rodas. Eu sempre bati na tecla, porque a maioria das vezes só chama no Dia das Mulheres, ou uma confraternização, ou então no final de ano. Ai, obrigado, tudo bem. Agora, quando é para o cotidiano na roda, aí a conversa dos meninos vira outra coisa. Eu acho que comunidade, tem muita gente que não entende. Comunidade é um todo. O que tem na sua comunidade? O que tem de interessante para você trazer para a roda? Para você trazer para a comunidade que você tem uma roda de samba? Mas pode vir uma pessoa de capoeira, pode vir uma poeta, pode vir uma secretária do lar, que ela sempre está lá na casa dela, sempre quis cantar e ela não teve uma oportunidade. E você ver se olhar e trazer ela, né? E também colocar a mulher para cantar. Na roda, não é só para fazer faxina, quando termina, a comunidade. Não é só para cozinhar, sem bater na tecla. Tem cantora, coloca na roda. Como sambista, mulher, periférica e negra, a Raquel percebe muitas diferenças entre quando começou e agora. Mas isso não significa que foi com pouco esforço. Para ser mulher da periferia e ser preta, eu não tenho 200 mil seguidores. Então, eu sou uma artista do povo mesmo, né? O pessoal conhece, porra, Raquel Tobias e tal. Então, eu sou uma pessoa do povo. Fazendo show, o pessoal vai conhecendo e tal. Então, eu não sou uma artista de 200 mil seguidores que a mídia me conhece, né? Então, é difícil. Aí, entra essa desvalorização do fato de você não ter tantos seguidores, que hoje é moda isso, né? É moda, né? De, ah, vou ver o artista. Só, deixa eu ver quantos seguidores ele tem. É importante? É, mas eu gosto da boca do povo. Me conhecer pela boca do povo. E a gente, sendo mulher, ainda mais no gênero escola de samba, tem sempre uma dúvida, né? Será que consegue? Será que vai conseguir descer a avenida? Será que... É, sempre é dúvida. Teve muito intérprete homem que deu problema na avenida, nítido. Então, porque a mulher sempre tem que ficar castigando, né? Crucificando, né? Sempre gera os pontos de interrogação. Será? 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 Tem que falar o que será, né? Vê o trabalho, aposta no trabalho. E eu... E o que eu falo, assim, friso muito aqui. No Carnaval de São Paulo, que eu acho, assim, muito triste não ter uma escolinha dentro da escola pra poder você trabalhar com as pessoas da comunidade. De repente, uma pacista pode ser uma cantora. E você nem conhece o que ela tem pra oferecer. Não só ela mostrar o corpo dela. Eu conheço uma amiga minha que ela era passista e hoje ela tá na ala. E hoje ela faz várias gravações e tal. Bem pra caramba. Então, o que falta em todas as escolas, né? Ser mais... Eu acho que apostar mais no amanhã, que são as pessoas mais novas. As pessoas, até as pessoas mais velhas. Apostar no amanhã. Quer apostar no amanhã? Apostar em outra função. De repente você tá numa função, tem um... Tá fazendo um... É uma pacista, mas você pode ser cantora. Uma baiana pode fazer isso aqui. Então, tem que ter essa, sabe? Esse olhar. Raquel faz parte de uma caminhada que vem sendo construída há muito tempo. Ela canta e compõe há mais de 15 anos. Mas, de fato, viver do samba, ter isso como a sua única fonte de renda, tem 7 anos. Hoje a Raquel contribui nessa jornada pra si e também as próximas que virão. E isso junto com muitas outras mulheres. Tamo no século 21, mas ainda rola essas dúvidas com as mulheres ainda. Será que consegue? Será que não? Será? 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 Ainda tem. Mas tamo na resistência aí. Tem a Grazi Brasil, que sempre bate de frente aí, cara. Que a sociedade não é fácil. A gente chora. A gente, sabe? A gente é ser humano, né? A Grazi tem uma história aí vasta aí, uma intérprete nova. Mas sempre tá batendo de frente com a sociedade que machuca, sabe? Machuca. Tem a Bernadette, que é a primeira mulher a desfilar no A&B, pelo Império Lapiano. Tem a Samanta, que é da Águia de Ouro. São minhas amigas. Então, quer dizer, três gerações são minhas amigas. Bernadette, Samanta e a Grazi Brasil. E tem algumas também intérpretes, porque como não tá na mídia, mas teve mais intérpretes. Aí, Helena de Lima, hoje é minha amiga também. Olha só que loucura. E eu via sempre essas mulheres na televisão, hoje são minhas amigas, tinha que ligar pra mim. E teve outras intérpretes também, que foram esquecidas aí com o tempo, que são importantes, né? Enfim, mas infelizmente tem esses altos e baixos, essas dúvidas. Com elas também sempre surgiu também. Elas contam as histórias, é triste, mas acontece. Pois é. O caminho nunca foi fácil. Mas referências e inspirações não faltam pra Raquel. Ela me inspira muito. A Dona Ivani Lara, a história dela é maravilhosa, aquela compositora. E não podia mostrar o nome dela, né? Por ser mulher. Ela teve que entregar pra outro homem, né? As músicas dela. E tá por aí as músicas da Dona Ivani Lara. E ela foi fazer sucesso depois que ela se aposentou. Né? E tem a Aparecida, né? Que ela foi a segunda mulher a fazer Sam Binhedo. E meu sonho é fazer a história dela, porque foi uma pessoa que também foi esquecida. Dona Ivani sofreu, mas só que foi o reconhecimento dela foi tardio, mas foi reconhecida com muita luta, mas a Aparecida não. A Aparecida foi a segunda mulher a fazer Sam Binhedo. Ela ganhou festivais. Por ser, pra mídia, né? Uma pessoa do Candomblé, não ter um rosto bonito pra mídia. Então ela foi esquecida. Então tem algumas coisas dela que me interessam. Que é parecida comigo, né? Então eu me inspiro na Aparecida. Inspiro na Dona Ivani. Clara Nunes, sabe? Mais mulheres retintas. Que na mídia, o quadro deles não era legal. Aqui é o Tobias, Bernadette, Dona Ivone Lara, Tia Ciata, Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus. Eu poderia passar horas aqui citando mulheres que abriram caminhos. Vai dar busca de mais espaço no samba à luta por moradia. Desde abrir o quintal de casa pra receber e conduzir as rodas de samba até a conquista de saneamento básico na vizinhança. E foi pra desenrolar mais desse papo de mulheres que correram pra que hoje a gente pudesse caminhar que eu fui conversar com a Alessandra Tavares, que é antropóloga, pesquisadora e atua no movimento de mulheres da Zona Sul de São Paulo. A luta das mulheres é importantíssima pro desenvolvimento dessa lógica de ativismo que nós temos hoje. Os movimentos precursores de qualquer luta que a gente tem por reconhecimento de diversas humanidades começam com o movimento feminista e o movimento negro. Então, acho que referenciar esses movimentos pra toda e qualquer conquista, seja até mesmo de outros movimentos sociais. Essa lógica de que a gente pode atuar pra mudança da nossa realidade e pra forma como nós somos concebidas como... Ou concebidas, mas principalmente concebidas como humanas, integrais, plenas de direitos. E a luta do movimento feminista foi fundamental pra que a gente tenha um mínimo de uma lógica de humanidade. Você lembra quando eu contei que a Raquel Tobias atua no cenário do samba há 15 anos, mas somente há 7 anos atrás que ela começou a conseguir ter isso como a sua fonte de renda? Então, são muitos fatores dentro desse cenário. Um deles, talvez o principal, está relacionado ao fato de mulheres negras estarem na base da pirâmide social. Durante muito tempo foi considerado o que é uma pauta feminista e o que não é uma pauta feminista, como direitos sociais não fosse uma pauta feminista. E hoje a gente sabe que é. A luta contra o empobrecimento é uma luta que impacta a vida das mulheres, porque as mulheres empobrecem. Empobrece porque estão na prática de cuidado do seu território, das suas famílias, com o encarceramento em massa, impacta na vida econômica, social das mulheres. Quando a gente olha os empregos, isso vai impactar diretamente na vida de mulheres, porque nós estamos na pirâmide social. E aí eu acho que olho principalmente para essa lógica de pensar mulheres negras e periféricas, que eu acho que é, que traz essa discussão sobre território e sobre humanização. Eu acho muito forte. Humanização. Isso é algo que a Lê pontuou muito durante o nosso papo. Falar sobre a força de mulheres que abriram e abrem caminhos não é o suficiente e muitas vezes é a brecha que o sistema usa para justificar desigualdades e violências. Muitas mulheres na caminhada do samba, por exemplo, passaram, e ainda passam, por poucas e boas. Como falar de humanização quando colocadas no lugar da mulher forte? A gente não tem como ignorar a importância desses nomes, dessas histórias que são inspiradoras na conquista de lugares, de visibilidade, de possibilidade de reconhecimento, de humanização. Não tem como não dizer que esses ícones são importantes. Mas também a gente precisa reconhecer que essa ideia da mulher negra guerreira marca nossos corpos, marca nossas vidas, vai criando uma necessidade de estar respondendo, estar crescendo, estar sempre no confronto. E qual é o lugar do descanso, da leveza, da possibilidade de fragilidade? Eu acho que não tem como não dizer também que esse símbolo de força nos traz questões que impactam todas as mulheres negras. Por exemplo, a forma como o sistema de saúde nos vê, vê nossos corpos, vê nossa capacidade de sentir dor, de comunicar a dor, e a nossa capacidade de nos colocar em um lugar de vulnerabilidade. Então, se humanizar, é ao mesmo tempo considerar que existe força e existe fraqueza e que é possível habitar esses dois lugares. Se a gente olhar para as figuras femininas como esses lugares também que vão tecendo, que vão costurando nesse cotidiano, possibilidades de vida dentro da periferia, dentro das vielas, dentro das ruas, dentro das escolas, dentro da comunidade do samba, dentro de vários lugares, a gente não pensa que olhar para as vivências, para os processos vividos por mulheres é algo que atinge exclusivamente as mulheres. É a gente pensar que isso atinge uma comunidade inteira. Então, discutir, ter espaços em que o gênero possa ser discutido, desnaturalizado, que o que é homem, o que é mulher, o que é papel de homem, o que é papel de mulher, e ter isso constantemente, porque isso marca a nossa subjetividade. Pensar que as demandas e questões vividas por mulheres atingem uma comunidade inteira é pensar também que é necessária essa comunidade inteira para a gente mudar padrões que estão enraizados na gente. E isso precisa ser parte de ações do dia a dia, como um exemplo que a Lê traz para a gente, mas também com políticas públicas que garantam a possibilidade dessas mulheres acessarem espaços que quiserem. Você estar em um ambiente que é tido como ser um ambiente empoderador e você não se sente empoderado, é muito complicado. E a gente não tem como não falar da responsabilidade de muita gente do samba que sabe que isso acontece. Que tem uma mulher que está sentada ali na roda durante uma hora com pandeiro, mas quando o cara chega, ela é a primeira a ter que levantar. Sabe? Eu acho que é desnaturalizar isso. Porque também não adianta colocar na responsabilidade só das mulheres de cuidarem de si mesma. Porque é isso que é uma comunidade, a gente não fala comunidade samba. Então, como a comunidade samba faz para proteger a todos que estão ali? Então, eu acho que colocar sobre mais uma responsabilidade das mulheres de transformar esses ambientes é uma sobrecarga, porque elas já estão resistindo a esse ambiente. Então, acho que é preciso que outras pessoas, e principalmente homens, estou falando homens, se atentem a isso. Bom, por aqui a gente buscou te mostrar que os avanços de hoje não vieram do nada e que são parte de um trajeto que reúne muitas mãos. E para a mudança acontecer, para a gente conseguir falar não apenas da luta, mas também da humanização desses corpos, a gente continua precisando de muitas outras mãos e de políticas públicas. A complexidade de ser uma mulher, uma mulher negra, trans, LGBT, envolve muitas camadas. E assim como a Raquel, que dentro do samba seguiu um caminho ainda que difícil, mas já diferente de quem passou por ele antes, ainda tem muita coisa para a gente construir. Eu imagino no futuro uma palavra bem simples. Dúvida. Não tenha dúvida das mulheres, que elas são capazes. Não coloque um pezinho atrás, nem dar esse olhar de dúvidas, de interrogação. Acho que a melhor palavra hoje é tira dúvida. Tira dúvida com as mulheres, que elas são capazes de fazer qualquer coisa. O presente marca muitas mudanças. E o que a gente faz hoje é o que vai apresentar o que vai ser no futuro. Então acho que eu aposto muita confiança nessa geração, que faz questionamentos, que põe outros questionamentos, que tem outro corpo, que apresenta um outro corpo nas ruas, que está produzindo muita coisa. E confio também na nossa geração, que produziu muita coisa e que continua, às vezes, por caminhos não tradicionais, levando a essa discussão. Então eu acredito que o futuro é o resultado do que a gente vive agora e da nossa capacidade de agir agora. Não adianta você estar sentado aí, ouvindo um podcast e falar que o futuro vai ser melhor. Tá, vai ser melhor como? Por quê? Qual o seu papel nesse futuro? Senão você não se implica e o futuro não depende de um outro. A gente precisa acreditar na nossa potência política, na nossa potência de articulação ali onde nós estamos, não importa onde nós estamos. e construir esses mundos a partir do agora. Então o que a gente projeta de futuro, o que é o projeto de futuro, que é a plena humanização de mulheres negras periféricas, de mulheres em geral e negros em geral, eu acho que a gente constrói agora, quando a gente se humaniza, quando a gente discute, quando a gente tem ações formativas, quando vocês produzem esse podcast, sabe? Qual a força desse monte de energia, que é energia política, que é vontade de transformar, vai impactar no futuro. Eu acho que quanto mais a gente consegue fazer, de modo tranquilo, também acolhedor, sem nos colocar uma pressão gigante, sem querer carregar o mundo nas costas, mas cotidianamente, continuamente, eu acho que esse faz o futuro. Muita informação, né? Pois então, bora continuar esse papo lá nas nossas redes? Se você ainda não segue o Desenrola, é só procurar no Instagram por desenrola underline e passar a acompanhar o nosso trampo. Você também sempre pode dar aquela passada no nosso portal, desenrola e não me enrola.com.br. E se está chegando agora, aqui no Sena Rápida, ou você ainda não deu 5 estrelinhas pra gente no Spotify, bora fazer isso nesse momento? Além do Spotify, o Sena Rápida também está disponível no YouTube do Desenrola e no Google Podcasts, de grátis. Por aqui, a gente segue com ideias desenroladas pra inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn e Vilhena, distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos, identidade visual, Flávia Lopes, vinheta e edição por conta do Jonas Rosa.